Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE, um programa de perguntas e respostas que a gente sempre apresenta aqui, já faz muitos anos, no mesmo horário. Se você ligar a TVE, vai encontrar um Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito comercial, eu tenho o prazer muito grande de anunciar daqui a pouco, daqui a pouco eu vou anunciar para vocês, só para dar um suspensezinho assim, para quem é que vai estar aqui comigo participando desse programa. Mas o assunto é direito comercial. Lembrando a vocês que como esse é um programa de perguntas e respostas, você pode mandar as perguntas para o seguinte endereço, esses dois que estão aí na tela. Você pode mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Você sempre vai ser atendido. Aqui não fica nenhum programa sem resposta, tá bom? Estou com os óculos assim na mão, porque eu já vou colocar para receber o meu convidado de hoje. Hoje, quem vai falar de direito comercial é o João Custódio, diretor executivo do Fortus Group. Tá bom? Acertei, João? É isso mesmo. Muito obrigado, Machado. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente, num programa tão tradicional... É verdade. ...que tem muitos telespectadores muito fiéis, né? É verdade. Eu tenho telespectadores aqui que nos acompanham e eu encontro seguido na... Agora não trabalho mais na rua da praia, eu trabalhava na rua da praia e eu passava e fora as pessoas que falavam comigo, tinha aquelas pessoas que me olhavam. Tem muita gente que me olha e que olha para o João, porque sabe que é por aqui que nós temos o programa Consumidor em Pauta. Ô João, nós temos muitas perguntas aqui, eu já coloquei os óculos, porque a primeira pergunta é de uma anônima e ela diz o seguinte. Minha nora tem uma MEI, caso ela contrate através de sua MEI um plano de saúde para a família, ela, meu filho e duas netas, meu filho poderá bater no imposto de renda dele, os valores pagos referentes a ele e as netas que são suas dependentes no imposto de renda? Ainda que o pagamento real tenha sido da MEI, da minha nora, ela declara em separado o seu imposto de renda. E daí, João, o que essa anônima faz? É uma pergunta bem interessante e muito recorrente. Quem tem uma pequena empresa pergunta, posso aproveitar esse plano para abater o meu imposto de renda? E a resposta, infelizmente, é não. No caso, somente quem contrata o plano pode se abater. No caso, a MEI poderia se abater, mas por uma série de benefícios que a MEI já tem, ela não tem nenhum benefício adicional para abater. Mas vamos supor que não seja a MEI, seja um pequeno empresário que tem uma empresa normal, uma empresa limitada e tem o plano de saúde contratado pela empresa, porque geralmente o plano de saúde, quando contratado pela empresa, tem um valor mais competitivo, um valor mais baixo. Mas somente quem pode se abater é quem contrata o plano. No caso, é a pessoa jurídica. Então, infelizmente, não tem como filho ou a própria nora, nesse caso, se abater do imposto de renda. Ainda mais que a NORA declara o imposto de renda separado também. Também, mas nem ela nem ele vão poder ter essa possibilidade. Então está. A dona Cecília, de Viamão, pergunta o seguinte. O valor do condomínio subiu muito no último ano devido ao aumento da inadimplência. O que podemos fazer para diminuir o valor? Pergunta a dona Cecília, lá de Viamão. Muito obrigado, dona Cecília, pela pergunta. Hoje em dia, muitas pessoas moram em condomínio ou trabalham em condomínio. Se estima-se em algo em torno de 50 mil condomínios em Porto Alegre, grande de Porto Alegre. Então, é a número... 50 mil. E crescendo, né? E crescendo. Então, essas questões são dúvidas recorrentes e são importantes. Até porque, às vezes, a gente está vindo de uma pandemia e, naturalmente, que muitas pessoas tiveram problemas para os seus compromissos e, eventualmente, estão tendo dificuldades, no caso do condomínio da dona Cecília, de honrar o condomínio. Quando uma pessoa ou mais não consegue pagar o condomínio, as despesas serão rateadas entre os demais. Então, ficou um pouco mais alto no caso da dona Cecília, né? Então, o que pode ser feito? Primeiro, é o condomínio reavaliar se ela pode, se o condomínio tem alguma despesa que pode ser reduzida. Segundo, é a administradora, juntamente com o seu corpo jurídico, tomar ações para poder fazer cobranças, reparcelamentos, até porque a dívida de condomínio, se a pessoa não conseguir pagar, o imóvel vai leilão. E vai o imóvel, que é... Exatamente, o imóvel da pessoa que não está conseguindo pagar vai leilão para poder pagar essa dívida com o condomínio. Mas uma coisa também que pode se fazer, dona Cecília, que no Rio Grande do Sul é pouco utilizado, mas em Santa Catarina, praticamente, a maioria dos condomínios contratam o serviço de uma garantidora. Essa garantidora, o que ela faz? Ela realiza a cobrança dos condôminos, ela faz esse contas a receber, digamos, ela é a garantidora que emite o boleto para cobrar todos os condôminos e ela garante a integralidade do repasse para o condomínio. Ela cobra uma taxa, essa taxa varia entre 2% a 5% do valor total do condomínio. Então, vamos supor que o condomínio recada R$ 100 mil por mês. Essa garantidora, ela cobra, vamos supor, se for 5%, R$ 5 mil, mas ela garante essa transferência dos valores para o condomínio de forma que há essa previsibilidade e não ter surpresas como a dona Cecília, que está pagando um valor maior. Então, é uma outra alternativa também que no Rio Grande do Sul, talvez por desconhecimento, ou as imobiliárias não têm, as administradoras não têm interesse, mas é uma alternativa que a dona Cecília pode estar lá dando sugestão para o seu condomínio. Envie a mão. A próxima pergunta é do Augusto, e ele mora na cidade de Canoas. Falaram que concentrar todas as despesas no cartão de crédito é uma boa alternativa em virtude das milhas e ou do cashback. Entende como uma boa alternativa? Pergunta ao Augusto, lá de Canoas. Olá, Augusto. Obrigado pela pergunta. Bom, sim e não. Eu acho que recomendo muito para quem tem uma alta disciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada, eu me planejei para gastar isso no mês, então a pessoa consegue ter essa previsibilidade. ela se planejou para ter uma fatura, por exemplo, de mil reais por mês e no final do mês ela tem lá os mil reais guardados para poder pagar essa fatura. O problema é quando você começa a pagar tudo no cartão, se você não tem essa disciplina, essa organização, a chance de você se atrapalhar um pouco é grande. É grande, eu acho que é grande. Então, às vezes, você vê o dinheiro na conta e você não vê o dinheiro saindo do cartão de crédito na hora. Daí a pessoa, ah, não, acho que eu estou com dinheiro e vou gastar mais um pouco. E no final do mês chega aquela fatura e às vezes você te atrapalhou e não tem o dinheiro para pagar na integralidade. Então, eu recomendo muito. Bom, primeiro, a pessoa se atém muito à disciplina, realmente ela tem essa questão das milhas que pode ser aproveitada ou até os cashbacks, a troca dos pontos por algum produto. Mas, então, o que eu falo, eu sugiro o meio termo. Se aquelas despesas que são mensais, recorrentes, por exemplo, agora muitas escolas particulares que estão fazendo a cobrança pelo cartão de crédito. É verdade. Então, o que acontece? É uma coisa de despesa mensal, você já se organizou, então você já pode, já coloca no cartão de crédito e tem essa vantagem das milhas. Então, aquelas despesas que já são mensais e você já sabe que vai ter todo mês, então é mais fácil você te organizar, você paga no cartão. Mas aquilo que for fora do teu dia-a-dia, é importante a pessoa se conhecer, não é, Machado? Claro. Se você acha que não vai ter essa disciplina, é melhor, então, você ter essa cautela para não se atrapalhar, porque é tipo uma isca. Por que as operadoras fazem isso? É uma isca para você gastar mais no cartão. E se você se atrapalhar, você pode ter problemas de pagar, porque os juros são... Se não conseguir pagar, os juros são muito altos. Que coisa séria, não é? Isso aqui é o seguinte, se já não cai de um lado, cai do outro, cai no meio. Bom, mas alguma coisa vai ter que ser feita, e vai ser feita, diga-se de passagem. A dona Natália era mola aqui em Porto Alegre mesmo. Estou usando quase todo o limite do cheque especial e não estou conseguindo pagar a fatura integral do cartão de crédito. O que posso fazer para sair dessa situação? Pergunta a dona Natália. Bom, é claro, nós estamos em março, não é, Machado? Então, tipo, nós já passamos pelas festas de final de ano, passamos já aqui em IPTU, quem tem carro pagou o IPVA, tínhamos as férias, e nas férias geralmente a gente acaba gastando um pouco mais, não é? Teve o material escolar das crianças, então chega às vezes em março, a gente chega aqui meio apertado, não é? É verdade. Então, claro que a gente tem que tentar fazer uma reservinha, porque a gente já sabe que tem essas despesas, mas às vezes a gente não consegue fazer essa reserva e acaba acontecendo, chega em março, a gente está um pouco atrapalhado. Então, para a dona Natália que fez a pergunta, agradeço pela pergunta, porque pode muitas pessoas estar na mesma situação, e tão importante é que os juros do cheque especial e do cartão de crédito são muito, muito altos, então aí chega até 15%. Então, se a pessoa não tomar uma ação rápida, esse valor pode dobrar ou triplicar muito rapidamente. Então, o importante é procurar a sua operadora do cartão, procurar o seu banco, e já propor para o banco uma linha para fazer esse reparcelamento. Geralmente os bancos têm essa flexibilidade, porque eles também querem receber. Então, você troca uma dívida de 15%, 10% por uma dívida geralmente em torno de 3%, 4% ao mês, ou até um pouco menos, e consegue resolver esse problema, porque se não tomar uma ação rápida, daqui a pouco a conta fica impagável, não é, Machado? Porque se você deve 2 mil, daqui a 6 meses já deve 4. E assim vai sucessivamente. Então, é importante, mesmo que daqui a pouco reduza o valor do limite do cartão de crédito, ou reduza momentaneamente o limite do cheque especial, ou até mesmo fique por um período sem limite do cheque especial, ou sem limite do cartão, por um período curto, e mais coloca as contas em dia, que é importante para poder trocar uma dívida por uma dívida de um valor menor. Ô João, custódio, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é um intervalo bem rápido aqui. Eu sou o tempo do senhor tomar um golinho d'água e a gente já volta. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou falando aqui com o João Custódio, que é diretor do Fortus Group, aqui em Porto Alegre. E o João está dando essas dicas todas, está nos ensinando aqui como tratar melhor do nosso dinheiro. E isso é muito importante. Tem gente que gasta, 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 daqui a pouco tem que pagar, 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 aí não tem jeito. A próxima pergunta é da dona Laura, também é da cidade de Viamão. O meu esposo e eu trabalhamos, temos sonhos em comuns, como comprar uma nova casa e realizar uma viagem internacional. No entanto, também temos as nossas individualidades. Como organizar os investimentos, nesse caso, pergunta a dona Laura. Então, agradeço a audiência de Viamão hoje, estamos fazendo algumas perguntas, né? É verdade. Eu também, em especial, a dona Laura e a todas as mulheres, pelo Mês das Mulheres, né? É verdade, o Mês das Mulheres. E, claro, aqui ela está dando um exemplo que ela e o esposo trabalham, né? Então, é uma realidade de muitas pessoas hoje que realmente o casal tem que trabalhar para poder pagar as contas. O que eu falo é o seguinte, nesse caso, né? Que é importante que no caso da família, no caso deles, né? E de muitos outros casais, que se tem, se fala de três caixinhas, né? A caixinha da família, a caixinha do esposo e a caixinha da esposa. Então, o casal que tem planos em comum, como, por exemplo, a dona Laura de trocar de casa, fazer uma viagem internacional, o que eu recomendo? Que cada um dos dois coloque uma pequena reserva para realizar esse sonho da troca da casa e da viagem internacional. E, claro, que a dona Laura e o seu esposo têm algumas necessidades que são dentro. Por exemplo, cada um tem seu carro. Quer trocar de carro, que os dois trabalhos já começam a fazer uma reserva para a troca do seu carro, né? Ou para a compra de uma joia, ou para a compra de um presente, alguma coisa especial. Então, o que a gente sugere que o casal tenha? Faça uma reserva nessa caixinha da família para realizar os sonhos e os planos da família e que o casal, cada um, na sua caixinha, faça uma pequena reserva para realizar esses pequenos sonhos, que são particulares, né? Então, é importante o casal ter planos em conjunto e também ter aquela reserva para as questões mais do seu dia a dia ou dos seus pequenos sonhos que são muito próprios de cada um. É verdade. A próxima pergunta é da Viviane. Ela mora na cidade de Alvorada. Aqui em casa, gastamos um valor relevante com os planos de saúde empresarial. Não seria o caso de cancelarmos e economizar o valor gasto para uma eventual emergência? Pergunta a Viviane do João. Ah, então, obrigado, Viviane, pela pergunta. Muitas mulheres fazendo perguntas hoje, né? Mesmo as mulheres, é importante. Então, o D. Viviane, assim, claro que todo mundo que paga um plano de saúde pensa em algum momento sobre isso. Pai, se eu guardasse esse dinheiro aqui, vai que daqui a pouco, se eu precisar, eu vou pegar esse dinheiro. O que é importante saber é que a gente tem que, às vezes, olhar o plano de saúde, às vezes, como um seguro. Porque boa parte do custo, quando a operadora faz o seu levantamento lá para cobrar o valor do plano de saúde, boa parte do custo é relativo a internações e cirurgias. É verdade. Porque hoje a saúde é muito cara, né? Então, se tu ficar, por exemplo, se tu tivesse uma necessidade de ficar, por exemplo, 20 dias numa UTI, é meio milhão de reais, não mais. Então, a gente tem que ter esse olhar sobre o ponto de vista de que a gente está comprando um seguro. Então, se a pessoa tem condições de ter um plano de saúde, é ter esse olhar sobre se precisar. Se tiver uma doença, uma necessidade de uma cirurgia, uma necessidade de uma internação, você vai ter recursos para pagar isso? A gente não sabe, né? Porque se precisar, pode ser um valor muito alto e a gente não consiga pagar. Às vezes, tu vai ter que, se não tem esse plano de saúde, ou tu vai ter que se socorrer do SUS, que também é um sistema exemplo mundial, mas, claro, que de virtude da demanda, às vezes, não consegue dar aquela agilidade que a gente precisa, mas se uma consulta um pouco mais rápida, a gente não consegue, ou um procedimento cirúrgico, que a gente demora um pouco para conseguir. Então, para quem tem condição, a gente tem que olhar sobre essa ótica de um seguro, né? Porque se precisar, realmente, os custos são muito elevados e, às vezes, a gente pode não ter condições ou até tem que se desfazer de algum patrimônio para poder honrar essas despesas depois. Porque tu entra no hospital, tu dá uma calção lá para eles, se tu tem esse limite do cartão de crédito, alguma coisa, mas se tu precisar ficar mais, daqui a pouco, na hora de ir embora, e que, na hora de sair do hospital, se Deus quiser, né? O hospital vai te apresentar uma conta para te pagar depois. É verdade. Bom, como nós estamos no Mês Internacional da Mulher, João, a gente está recebendo aqui muitas perguntas de mulheres, né? Então, parabéns a todas vocês. A dona Clarice, que mora aqui em Porto Alegre, Clarissa, que mora aqui em Porto Alegre, pergunta o seguinte, no momento estou administrando as contas de minha avó, que já está com 85 anos de idade. Ela tem três contas bancárias e tenho que estar, que prestar contas para a minha família. O que me sugere para ajudar nesses controles, João? Então, parabéns pela Clarice, né, que está apoiando a família, no caso a sua avó, nesse momento, porque em algum momento a gente vai precisar da ajuda dos nossos filhos ou netos, né? E ela está se colocando à disposição para ajudar a família. Como tem três contas bancárias, a minha sugestão é que, de repente, reduza para uma, né? Já que não tem essa necessidade tanto. Daqui a pouco tem que fazer uma portabilidade, se tem alguma aposentadoria, recebe numa conta, né? Concentra tudo numa só para facilitar esse controle e também reduzir as despesas bancárias, né? Porque as despesas bancárias sempre aparecem lá os seus R$50, R$60 de despesas, são três contas, daqui a pouco dá mais de R$2.000 só de despesas bancárias por ano, né? Uma outra coisa importante também, dona Clarice, como você tem que estar fazendo essa prestação de contas das despesas da sua avó, o importante é pegar recibos, né? Tudo que for gastar, né? Remédios, consultas, despesas de alimentação, água, pega todos esses comprovantes, né? Para ter essa transparência, coloca numa planilha e encaminha para toda a família para não ter aquela questão de ah, daqui a pouco está gastando despesa pessoal, faz essa transparência para todo mundo para facilitar, porque às vezes a pessoa se coloca à disposição para ajudar de boa vontade, mas daqui a pouco tem os conflitos familiares. Então, uma forma também de reduzir esses conflitos é dar essa transparência sem pegar o comprovante de todos os despesos e se alguém quiser dar uma olhada, fica à vontade para olhar, põe numa caixinha lá para apresentar. Que bom! É, o João está dizendo, além das dicas que ele dá para economizar, ele diz ainda como é que se faz para poder economizar um pouco mais. A dona Aline, ela mora aqui em Porto Alegre, tem uma pequena loja de roupas, mas os custos com taxas com operadoras das maquininhas são muito altas quando eu antecipo. O que eu posso fazer para reduzir esses custos, João? Então, olá dona Aline, obrigado pela pergunta. Uma mulher empreendedora, até acho que no Senado agora foi aprovada uma lei que define o dia da mulher empreendedora, que vai ser no mês de agosto. É verdade. E também parabéns para empreender, que não é uma tarefa muito fácil. É verdade. Bom, então nessa questão de uma venda parcelada, que quem vende roupas geralmente tem venda parcelada, um machado. O importante é ter esse cuidado com os custos financeiros, que na hora da formação do preço de venda do produto, geralmente a gente acaba esquecendo dessa parte do custo financeiro. tem o custo da maquininha, no caso, da locação, muitas vezes, tem o valor da taxa da operação com o cartão e tem uma outra taxa, Machado, que é muito, que a gente acaba meio que deixando de lado quando a gente está cotando com outras operadoras de máquina de cartão, que é a taxa da antecipação. Então, se tu vende, por exemplo, hipoteticamente, em 10 vezes, o operador, ela cobra em torno de 1,5% a 3% de taxa ao mês. Então, se tu vai antecipar lá a décima parcela, nessa décima parcela, tu só está pagando algo em torno de 20% de juros dessa última parcela. E que, às vezes, tu acaba esquecendo de botar no custo e, às vezes, tu começa a empatar o resultado. Ah, eu estou trabalhando e não aparece o dinheiro. Importante, tu vai ter que colocar esse custo financeiro dentro da formação do preço de venda do produto. Senão, daqui a pouco, a margem desaparece somente com tudo o dinheiro para o banco. Então, é importante também verificar, se está pagando muito, verificar com as outras operadoras, não somente a taxa da administração do cartão, mas também a taxa de antecipação, que é importante porque o custo é bem relevante na hora de fazer essa antecipação. aquela história, se correr o bicho pega e se fica o bicho come. Então, vamos usar o meio termo aqui, que é o que está recomendando o João. O senhor Alexandre, mora na cidade de Gravataí. No momento, estou sem plano de saúde e estou avaliando contratar um cartão de descontos na área da saúde. Será que vale a pena? Pergunta o senhor Alexandre. Bom, senhor Alexandre, obrigado pela pergunta. pergunta, né? Bom, só para, no Brasil, né? Em torno de 25% da população tem plano de saúde. Geralmente, ele é relacionado ao trabalho, a empresa oferece plano de saúde. Mas 75% não tem, nós estamos falando algo em torno de 160 milhões de pessoas que têm acesso ao SUS. Né? Não tem outra alternativa, né? Então, os cartões de plano de saúde têm-se de, da área da saúde, descontos, né? Que tem vários hoje no mercado, né? Eles conseguem, oferecem um desconto bem relevante, às vezes até de 50% do valor para poder fazer as suas consultas. Então, uma consulta particular hoje está em torno de, ó, 300 reais para mais, né? Então, às vezes, você não está preparado naquele mês com aquela despesa, que não é só, às vezes, o cartão, a consulta tem o exame também junto, né? Então, essas operadoras, como elas têm um grande número de pessoas que participam desse plano, né? Desse cartão de descontos, eles conseguem negociar com os operadores de saúde um desconto mais relevante. E, às vezes, uma consulta de 300 reais fica 80, 90, 100 reais. Então, é, sim, uma alternativa, né? Também, geralmente, tem desconto também dos exames, também, nessa mesma ordem de 50 ou menos por cento de desconto e, também, alguns cartões de desconto também têm até desconto de internações. Então, é uma alternativa, né? De tu se precaver de uma despesa inesperada e, se tiver, tu vai pagar menos. Então, é uma boa alternativa. Geralmente, eles têm planos familiares, também, que acaba sendo bem vantajoso. João Custódio, chegamos ao final de mais um consumidor em pauta. É, já. A coisa passa rápido, assim, quando a gente tem um bom entrevistado aqui, a coisa flui normalmente e bem, e bem facilmente. Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao João Ricardo, ao João Custódio, João Ricardo, eu não sei por que eu estou com o Ricardo na cabeça, o João Custódio, e lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Obrigado.